Olá, hoje é Davi Rabo. Vou ler o Nascimento de Jesus. Agosto, o imperador de Roma queria saber quanta gente vivia em o imperio para que todo o mundo pagasse seus impostos. Ele deu um edicto por todo o imperio romano para que os cuidadãos regressassem a cuidar da cidade de origem de suas famílias e assim poder inscrito no censo. A família de José era em Belém, uma cidade de Rodeia. Assim que se dirigiu a lei com Maria, que era sua esposa. O viagem foi largo e pesado, sobretudo para Maria. O seu bebê ia nascer em qualquer momento, por fim, depois de muito dia, eles chegaram em Belém. havia uma grande polícia na cidade, pois o que era muita gente que falava a cuidar da cidade de Rodeia para registrar no censo. Maria e José buscaram um lugar para passar a noite, mas todas as pousadas estavam plenas. e ainda pequenas... Na fim, quando pensavam que não encontrariam colagem, um posadero les dijo que podiam podiam quedarse 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 en su establo aquel lugar repleto de animais animales estaba suizo sucio e olia muy mal pero al menos era un sitio calentito e seco donde maria poderia descansar aquella misma noche nació nació jesús maria envolveu al bebé en trozos de pano como hacían todas las madres en cualquier época época aquella época época como no tenían cuña para jesús maria lo puso con cuidado un pesebre de paja limpa limpia limpia muy pronto el niño el niño el niño jesús se quedó dormido se quedó dormido se quedó dormido dormido gracias se lo bendiga gracias gracias dios lo bendiga dios lo bendiga deos lo bendiga deos lo bendiga deos lo bendiga